E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day O vídeo de hoje é diferente, um vídeo muito top, nós estamos começando a conta do zero aqui Essa conta vai ser feita pra poder fazer lives galera, lives topzera demais Então brota aquele like Outra coisa pessoal, eu estou jogando o game no PC utilizando o Bluestacks Que é a maior plataforma de game de Android para PC do mundo É topzera demais tá, se você também quiser jogar igual eu estou jogando Vou deixar o link pra você baixar aí, primeiro link na descrição você baixa Topzera demais, dá pra você jogar vários outros jogos, não somente o last day Vocês vão ver cara, que não vai ter mais travamento nenhum Olha isso aqui galera, olha aqui ó, estou jogando tudo no ultra, tudo no ultra Topzera demais, então primeiro link você corre aí e baixa aqui ó, Bluestacks tá Muito simples, muito fácil de baixar, então vamos lá pra nossa gameplayzinha aqui Que a gente vai fazer aqui galera, vamos matar logo aqui O começo aqui é de calcinha, malandro, ela tá de calcinha Olha isso aí cara Moleque Pega ali ó, pega ali ele ali ó Sapeca logo ali, 40 de vida aqui Vamos limpando aqui, a gente para todinha aqui Opa, tem carne aqui galera, tem carne aqui, vamos ver Uh, tem carne moleque, tem carne A gente tava faminto aqui cara, a gente tava faminto aqui, beleza Faminto aqui, vamos matá-lo com aquele zumbi ali Primeiro galera, é o seguinte, a gente tem que aprender aqui Você tá começando agora, limpar toda a nossa base Você não precisa desses itens na base, tá Não precisa, você vem abaixado aqui pra economizar o seu cutelo, beleza E vai arrancando o cucurucu dele e vai pegando esses itens aí Que todos os itens são importantes no jogo pra você, tá São importantes demais, tá Amanhã eu vou trazer um vídeo pra vocês De como vocês configurar da melhor forma possível O controle aí do Bluestacks, tá galera Eu estou jogando com o meu controle do Xbox Vou tá trazendo um vídeo pra vocês de como que eu fiz pra tá jogando com ele, tá Então vamos lá galera, vamos lá, vamos farmando tudo aqui, beleza Show de bola Vamos ver o que a gente consegue aqui de boa aqui Pera aí, deixa eu ver aqui Beleza, isso aí ó galera Vamos ver, tem um baúzinho aqui, ó galera Tem um baúzinho aqui, ó nossa casa aqui já tá quebrada aqui Pra quem não sabe, quando tu começava no jogo há um tempão atrás Você não tinha nada Nada versus nada Somente aquele carro velho lá Somente aquele carro velho lá Agora aqui tu tem um montão de coisa já, cara Olha isso Topzera demais, vamos jogar pra lá Vamos me equipar aqui, ó Não, vamos me equipar aqui não Que eu falei que o começo é de... O começo dela é de calcinha, né galera Então, não vou me equipar não, galera Não vou me equipar ela não Beleza, pra poder ficar como? Topzera, né Vamos botar a aguinha aqui Mesmo esquema que a gente faz lá Tá maneiro? Depois que a gente vai fazer aqui Vamos farmar tudo aqui E a gente vai... Vai conseguir pegar... As paragens pra gente poder evoluir aqui, ó Tá vendo aqui, ó Nós já temos aqui a lança pra poder evoluir Vamos desbloquear aqui Cachote, pá Tem que fazer aqui, ó No nível 6, tá galera O coletor de água É muito importante no nível 6 Vamos pegar frutinha aqui, ó galera Vamos pegar frutinha aqui Esses... Viada que eu não vou matar Vai ser os meus bichos de estimação Tá galera? Vai ser meus bichos de estimação aqui no jogo Aqui E a gente vai que vai, tá? Nós vamos que vamos Porque aqui a gente é o quê? É carne de pescoço, malandro Ha, ha, ha Moleque Amanhã vai ter live, galera Amanhã vai ter live, beleza? E vamos que vamos, tá? Não se esqueça, galera Joga no Bluestacks O melhor emulador que nós temos aí Tá? Se você tiver com dúvida aí Baixe o Bluestacks Que amanhã eu vou trazer um vídeo Pra vocês configurando, tá? Opa, se viemos de nível aqui Configurando que vai ser top Tá, galera? Jogar no controle É muito sensacional, cara É por isso que... Eu mando bem aqui nas paradas aqui Porque a gente tem uma mobilidade Bem maior do que no celular, cara Bem maior do que no celular, beleza? Então vamos lá Vamos fazer o seguinte, galera Vamos invadir uma floresta dessa daí Vamos invadir uma floresta dessa daí Sem roupa, galera Eu não sei porque Que a parada do mouse Ele tá corrodando pra lá e pra cá, tá? Eu tenho que mexer nessa configuração aqui Mas tá maneiro Vamos que vamos aqui Que a gente vai aqui na floresta Nível 1, malandro E quando a gente tiver energia aqui A gente vai brincando, cara A gente vai brincando com as paradas aqui Porque aqui é insanidade total Vamos deixar essa conta topzera A conta de live, galera A conta de live Quem sabe eu deixando essa conta full aqui E eu faço o sorteio dela pra vocês, tá, galera? Ó, galera, aí Pai, tá vendo a seta ali, galera? Eu não sei que macumba é essa, não, parceiro Não sei que macumba é essa Dá seta Fica andando junto com o jogo, não Tá, galera? Beleza? Ih, olha lá, olha lá, olha lá Pega ele Ih, não vem não, parceiro Vem não Que isso, covarde Toma, parceiro Ih, roda da moto, galera Ha, 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 moleque Show de bola, moleque Mochilinha pra gente Top, galera Já temos a parada da moto aí Aqui a senha aí pra vocês, tá, galera? A senha pra vocês aí Beleza Ó Ih, pegou um cachorro, moleque Aí é topzera demais, né, galera? Aí é topzera demais, ó O mouse vai ficar correndo aí, galera O mouse vai ficar correndo aí Que eu não sei que parada é essa E vamos deixar do jeito que tá aqui Vamos abrir esse lootzinho aqui, ó, galera Opa Que isso, que isso, que isso Boa Abre aí que as paradas tá aqui, ó É, a não ser que tá acontecendo aqui Nessa configuração que tu bafé, não Vou ter que ajeitar ainda, tá, galera? Vamos comer essa fruta aqui todinha aqui, beleza? Show de bola Vamos pegar essa atadura aqui, galera Vamos jogar essa atadura pra cá Porque aí fica topzera Beleza? Vamos ver o que a gente deixou pra trás aqui, ó Fita é importante Fio é importante Tudo no jogo é importante pra gente, galera Tudo no jogo é importante pra gente, tá? Vamos lá, vamos lá Ah, é porque o mouse tá aqui, galera É porque o mouse tá aqui Agora eu me liguei O que que tá acontecendo, tá, galera? Agora eu me liguei O que que tá acontecendo O mouse ele fica sambando Aí dá essas paradas aí, galera O mouse fica sambando Dá essas paradas aí Deixa eu ver Eu vou deixar essa madeira aqui pra trás aqui Vou deixar esse baúzinho aqui Vamos deixar essas paradas tudo aqui, galera Depois a gente pega É, vamos deixar essas paradas tudo aqui, ó Comida não Beleza, cachorro Isso aqui eu vou ficar, galera Isso aqui eu vou ficar Não vou deixar aqui Vai que eu esqueça Se eu esquecer, né, galera? Se eu esquecer Tá de boa, beleza? Pega aí, ó Topzeira demais Eu tenho que ver como é que eu tiro Essa macumba aqui, parceiro Eu tenho que ver como é que eu tiro Essa parada aqui, beleza? Show de bola Vamos abrindo os caixotes aqui, galera Vamos abrindo os caixotes aqui Pega ele aí, ó Show, show de bola Arranca o cucurucu dele aí Tá maneiro Pega aí Ha, ha, ha Moleque Topzeira, moleque Muito tempo que eu não jogo assim, galera Muito tempo que eu não jogo assim, beleza? Pega a frutinha aí, ó Show de bola Vamos matar lá aquele escandango lá Que o Cutela aqui tá nervoso, mano O Cutela aqui tá comendo solto O Cutela aqui tá arrancando cucurucu, mano O Cutela aqui é brabo Podia vir uma modificação aqui, né, galera? Podia vir uma modificação aqui, ó Beleza Vamos lá A gente tá sem roupa aqui, mano Tô me fazendo destruição sem roupa, hein? Sem roupa Que a gente aqui é bolação total Pega aí, ó Show de bola Vamos lá pegar logo aquele zumbi otário por ali, galera Vambora Cara, tem zumbi pra caramba, cara Aumentou muito o lance do zumbi, né? Aumentou muito Vamos ver o que ele tem pra gente aí, galera Vamos ver o que ele tem pra gente aí, ó Show Frutinha Beleza Vamos aqui nesse caixote aqui, ó, galera Opa Eu acho que nós já pegamos todos esses caixotes aqui Topzeiro O resto é só matar o zumbi E a gente fazer a nossa limpa aqui E subir no nosso Ó, moleque Aí é topzeira demais Aí é topzeira demais Vamos começar as frutinhas todinhas aqui, galera Vamos começar as frutinhas todinhas aqui Beleza Pega essa atadura aqui Pega isso aqui E a atadura a gente vai pegar e vai colocar aqui, ó, galera, ó A atadura Show de bola Pega aí, ó, galera Pega o parafuso A gente tem que pegar as paradas todinhas Não pode deixar passar nada Nem sempre tu consegue carregar tudo aqui, né, galera É complicado Mas já era Aí, tá vendo aí, ó, galera, ó Não sei que merda que eu fiz, não Fiz merda aqui, hein Fiz merda aqui Não dá pra pegar? É, não dá pra pegar essa parada aqui, não Eu vou... Vou deixar essa tábua aqui, galera Vou pegar o pano O pano é importante aqui pra gente, tá O pano é importante pra gente aqui Eu queria saber como é que eu tiro essa desgraça No... Se alguém joga no Bluestacks aí Deixa o Tubarão se sentir como é que tira essa parada aí, valeu? Ajuda o tubo, ajuda o tubo Esse aqui é de 80, tá, galera? Esse aqui é brabo, hein Porra, o lobo chegou na hora errada, malandro O lobo chegou na hora errada Até me arrepiei aqui Fiquei até nervoso aqui, malandro Que lobo mal safado Beleza, show de bola Deixa aquela pele ali Vamos ver o que ele tem pra gente aqui, ó Tem corda Beleza, pega esse zumbi aqui Vambora, vambora Arranca o curuco dele, tuba Caraca, olha quanto zumbi tem nessa parada aqui, malandro Que isso, cara É muito zumbi, parceiro Show Vem pra cá, vamos pegar logo esse aqui, ó O bom que o zumbi aqui é fraquinho, né, galera? Mas olha quanto já tem ali Nós até conseguimos uma paradinha de habilidade ali, hein, galera? Já conseguimos uma paradinha de habilidade ali, ó Show Lobo mal, lobo mal Tudo querendo tubo, lobo mal Tudo querendo tubo aí, ó Beleza Vamos comer Vamos comer aqui Que a gente não tem tempo de burro não A gente vai comer essas paradas do lobo todinha aí, galera Depois a gente pega essas Na próxima A gente pega a pele deles, galera Na próxima a gente pega a pele deles Beleza? Aí começa a economizar a parada aí, tá? Bora Pegamos aqui Show de bola Vamos comer de novo aqui A paradinha de carne aqui Essa carninha aqui é boa Pro nosso dogzinho, né? A gente pegou nosso dogzinho aqui Então, galera, o resto aqui Eu vou fazer a limpeza geral aqui, valeu? Tá muito fácil aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Primeiro link na descrição Baixa o Bluestacks Pra você conseguir invadir o bunker Conseguir jogar de boa Porque esse é o melhor emulador Que nós temos aí, tá? É o melhor emulador Já testei vários E não tem igual esse daqui, cara Roda liso Vou mostrar de novo pra vocês aqui, ó Tá no ultra Vocês viram que não teve Um travamento aqui Junto com vocês aí, hein? Beleza? Beleza, rapaziada? Tamo junto aí Um abração Fui Tchau 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 Tchau